Guilherme Cedês, o Moral de São Paulo Se liga aí vida, tô precisando de dentro Fina de sua feirinha Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dentro, não vê, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dentro, não vê, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dentro, não vê, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Siga no Instagram Alva do CEDES 49 O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí eu zero o todo Você foi solta o mar Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga Com seu beijo foda Com seu beijo foda Eu viciei que droga Com seu beijo foda Com seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Se eu te vejo foda Se eu te vejo aí eu zero o todo Você foi solta o mar Amor de momento Era pra ser só transa Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga Viciei que droga Com seu beijo foda Com seu beijo foda Com seu beijo foda Quem ama Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sonho significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sonho significante Termina comigo antes Termina antes Pelo amor de Deus Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sonho significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sonho significante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Essa machuca demais Quero que prometa Não se comprometa Ai Procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca Te veja Ai, 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 ai Vou engolir meu coração Pra me amar por sempre Porque nós dois sabemos Que tanto sofrimento É feita de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor em outro planeta Guarde o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Cê vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É feita de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor em outro planeta Guarde o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Vem lá e pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Desculpa Desculpa Mais um tempo Me eu te dar Duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Coloca uma boca Na sua boca Te obrigava E já eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei Que esse erro Foi pensado Planejar de conseguir A culpa é sempre De uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre Inocente Mente que nem sente Erra como nunca A culpa é sempre De uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre Inocente Mente que nem sente Erra como nunca Era só Terminar Antes de trair Era só Terminar E eu deixar você ir Quem foi lá Naquele bar Coloca uma boca Na sua boca E te obrigava E já eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei Que esse erro Foi pensado Planejar de conseguir A culpa é sempre De uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre Inocente Mente que nem sente Erra como nunca Uh oh 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 A culpa é sempre De uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre Inocente Mente que nem sente Erra como nunca Era só Terminar Antes de trair Era só Terminar E eu deixar você ir Era só Terminar Antes de trair Era só Terminar E eu deixar você ir Você teve a oportunidade E a felicidade Estava em sua vida Em suas mãos Pena que tu foi covarde Só feriu Meu pobre coração Quem você roubou Nem me passou Nem um beijo encaixou E nem vai encaixar Foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro Pra que só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo E hoje eu comemoro Pra que só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo E você tá bebendo Repertório atualizado Em ferinha Pra sofrer valendo Você teve a oportunidade E a felicidade Estava em suas mãos Pena que tu foi covarde E só feriu Meu pobre coração E você roubou O tempo passou Nem um beijo encaixou E nem vai encaixar Foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro Pra que só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo E hoje eu comemoro Pra que só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo E você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo E você tá bebendo Essa música eu fiz pra você Nem perde seu tempo Tentando me convencer Fecha o paciço Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente comparar Seu ex comigo De repente pegou Gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outra alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Cê faz mal feito Seu beijo Seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente comparar Seu ex comigo De repente pegou Gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outra alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Porro é semester Meu parceiro Carlos S Alex iPhone de Felipe Pedir vitória da conquista Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver Nessa cama, não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo, já ia te contar Agora não chora, eu só te peço muita calma Nessa hora, você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outras chances Porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Se eu errei, você também errou E negou pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Guilherme CTS O Moral de São Paulo Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor Que só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem e a ver E uh E aí 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 E acabamos se encontrando, foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, indefesa, fui copiador Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero, juro Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero, juro fico Amei, já amei, assim que eu te vi A mira focou em mim E atirou, e acentou em mim Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero, juro Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero, juro fico E acabamos se encontrando, fui satinfei Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, indefesa, fui golpeador Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero, juro Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero, juro fico Amém, já amei, amei E assim que eu te vi E a mira focou em mim E a mira focou em mim E a mira focou em mim E atirou, e acertou em mim Em mim você fez um furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro fico Dizem que eu ando bem melhor depois que eu tenho E todo mundo consegue chegar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu tinha isso de ver Eles vão entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Bora Rodrigo Barão, bora Felipe Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei, eu quero sofrer Acabou, tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasquei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Se eu apertar Se eu apertar não vejo Eu volto pra sua vida Apaguei nossas fotos da lixeira Rasquei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Se eu apertar não vejo Eu volto pra sua vida Como dizem as coleguinhas Porque aqui a sofrência é garantida Guilherme C.T.S. O Moral de São Paulo É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seres Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Aquele abraço especial pra todos meus fanclubes Um beijo E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seres Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Um amasso e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto